Música Olá amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania e hoje um programa especial gravado na capital durante o primeiro encontro de presidentes de subsessões organizado pela Seccional São Paulo, presente a CAASP no primeiro bloco são ficar com a diretora Gisele Acompanhe Bem amigos, estamos em São Paulo, capital, primeiro encontro de advogados, CAASP presente, conselheiros doutora Gisele Fleury, eleita diretora uma mulher finalmente, para brilhantar e mostrar como é importante o crescimento das mulheres na advocacia já são, se não, o mesmo número maior até do que advogados Gisele, nova incumbência, você estava me falando da questão da parte assistencial da CAASP efetivamente de atender os advogados carentes é importante que se diga, comprovando, tendo realmente a necessidade a CAASP não indefere nada, a CAASP atende mas são muitos pedidos, por isso tem que ter um cuidado grande, uma cautela nada melhor do que uma mulher para ter essa sensibilidade de ver as pessoas que efetivamente precisam que a CAASP não pode apadrinhar todo mundo mas, com certeza, um grande número de advogados que não é divulgado a CAASP não faz isso, presta contas, mas não fala nome de pessoas carentes, com remédios, com problemas de saúde é assim que acontece na sociedade brasileira e a CAASP, para os advogados, faz esse trabalho essencial não é isso doutora Gisele? Bem-vinda ao Direito da Dania Obrigada, é um prazer conversar com vocês mais uma vez estou assumindo agora, já fui presidente de uma subsessão da subsessão de Jundiaí, fui vice-presidente e secretário então a gente conhece, na subsessão, no interior alguns dos problemas que o advogado passa no seu dia a dia e acho que essa proximidade é que a diretoria o presidente Marcos da Costa nos convidou para compor a diretoria da CAASP para que a gente possa trazer com essa sensibilidade feminina ajudar cada vez mais a advocacia existe, como você disse, alguns advogados que estão passando por uma situação que às vezes momentânea até pode ter aqueles benefícios extraordinários ou o advogado que tem algum problema de saúde precisa de um auxílio mensal é importante que o advogado acesse o site da CAASP www.caaspe.org.br conheça os benefícios um pouco e a gente vai estar à disposição aqui na seccional toda semana atendendo os advogados encaminhe os pedidos quando sentir que há necessidade ou mesmo o advogado que esteja em boa situação quando vir um colega que está precisando de um auxílio converse com esse colega, peça que ele entre em contato com a CAASP ou mesmo com a diretoria da sua subseção quando for um advogado do interior para que a gente possa prestar esse auxílio afinal a CAASP existe para isso a única instituição, o único órgão de classe que tem uma CAASP tão forte são os advogados, é a classe da advocacia e a gente precisa saber usar esse benefício a nosso favor quem usa farmácia, quem compra livros tenha na verdade um retorno da anuidade com muita facilidade já nos primeiros meses de uso conheçam as farmácias das suas subseções usem também o benefício odontológico muitas subseções tem o seu próprio dentista é importante que os advogados usem, conheçam se tiver algum problema conta para a gente a gente vai tentar sempre melhorar e aprimorar o serviço é importante que usando o serviço do CAASP cada vez mais que a gente usa um benefício um patrocínio, um convênio, a gente consegue aumentar ainda mais esse benefício e dar um maior desconto ainda para o advogado nesses serviços e nesses produtos Gisele sabe que quem precisa da CAASP é o advogado carente o advogado rico normalmente não sabe nem onde fica a sede e a maior parte é os advogados carentes Gisele, eu sei que você vai trazer essa parte feminina de um dia aí com certeza se trouxe uma escola tem advogados que vivem na defensoria do convênio acho que isso é importante, esse dia a dia do advogado nas subseções, vem para a capital dá para reivindicar, dá para entender os pedidos, não é isso? É, certamente, contem comigo, contem com toda a diretoria da CAASP e certamente com o nosso presidente da Marcos da Costa podemos fazer cada dia mais pela advocacia Perfeito, um abraço ao nosso presidente Fábio Canton da CAASP Queria saber se a Daniel vai fazer um rápido intervalo mas não sai daí, voltamos já Música 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 Música